Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4 aqui, jogando com a França Galera, eu fiquei aqui uns 20 minutos Hello there, mamelucos! How you doing? Então o senhor é meu rival? Ok! Ah, challenge accepted! É nóis, tamo junto! Galera, eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos aqui, planejando nossos próximos passos E finalmente eu acho que eu cheguei em algum... em algo aqui, tá? Finalmente eu acho que eu cheguei em algo aqui Deixa eu primeiro insultar esse cara Gastar um pouco de prestígio aqui só pra ganhar minha... Ei, cadê meu Power Projection por isso? Ei! Ai, grana Eu deveria ter ganho um Power Projection por isso Ah, outra coisa galera Eu tive alguns comentários recentes, bem bravos eu diria De uma galera falando Arca! Meu Deus! Por que que você... você tá com 13 caras de dinheiro? Por que que você não gasta esse dinheiro seu? Por que que você não constrói coisas? Vamos lá galera Fábricas Bom, aqui liberou uma agora, tá? Mas olha Eu basicamente já construí tudo que eu podia, galera Basicamente eu já construí tudo que eu podia, tá? Não tem muito mais que eu possa construir aqui que vale a pena Talvez só alguns barracks Né? Só alguns barracks Mesmo assim... É... Mesmo assim... Aqui, talvez Então não tem muito mais que eu possa construir Talvez eu pudesse construir aqui nas zonas de Trade Companies Né? Que é uma coisa que eu não fiz ainda Eu pudesse começar a conquistar as zonas de Trade Companies Pra gastar essa grana Mas por enquanto não é o objetivo da série Eu não vou sair correndo atrás disso, tá? Então pra galera que tava brava aí comigo Porque o Waka não gasta a grana dele Tá? O motivo é esse Na verdade, antes de sair Deixa eu colocar um líder militar aqui Pode... Vamos rolar um? Quem foi o último cara que falou aí? Senhor Wolf U... U... Deus do céu O que eu tô escrevendo? Wolf Bullion Hello? Pum! There! Yeah, baby! General 3 estrelas É o nome do cara Ah... Eu fiquei com líderes assim? Eu acho que sim, né? Não, fiquei não Ok, perfeito Na verdade, esse líder aqui eu vou chutar ele Eu não deveria ter gastado pontos militares com isso Mas eu quero Seu pá ferreiro, obrigado pela carta de fã Clube, meu querido Melhores fortes É, não Forte é... Forte não vira nada Pode ser muito sincero Ah... Deixa eu... Embargar esse cara Só pra ganhar Meu Power Projection ali Começar a fazer grana Vamos continuar convertendo coisas aqui Sempre quando possível E como eu disse pra vocês Eu quero continuar como líder da curia, tá? Então eu vou ficar de olho aqui Pra ver se tem mais alguém investindo Por enquanto não tem Então tá tranquilo Eu quero ver aqui Quantos diplomatas livres eu tenho Não muitos, né? Tenho um diplomata livre apenas A maior parte dos caras aqui estão Melhorando relação Isso tá ok Ah... Acho que eu Mais do que nunca Vou precisar Fabricar claims aqui na Inglaterra Vamos fazer isso, tá? Fabricar claims na Inglaterra Abriu do Spy Network Tempos juntando É isso Obrigado pelos Rocket Chips Senhor Ulf Tamo junto, meu querido Ah... Por enquanto tem... Ah... Uma coisa que eu Poderia fazer, tá? É transformar essas coisas aqui Em... Estados Waka, por que você tá fazendo isso? Simples Vocês vão ver Tá? Vamos ver isso aqui em Estados Então o que o Waka pode fazer agora? O Waka pode clicar Deveria poder clicar nos menos Ah... Não funciona mais? Sério? Vou ter que transformar esses negócios aqui Em Full Core? Porcaria Não quero gastar esse monte de pontos Não! Ok Quanto que eu gastaria aqui? 23 Ok E aqui 121 Deus do céu 106 Meu Deus 52 Ok Ah... Lá se vai todos os meus pontos Agora... Oh no! Por que que a autonomia aqui tá zerada? Não, então tava funcionando E é simplesmente que tá zerada? Não, eu posso diminuir Yay Absolutismo Iris Absolutismo Iris Absolutismo Absolutismo Give me Absolutismo Absolutismo É isso Ok Subimos pra Fucking 33 Absolutismo Ok Deixa eu ver se tem alguma Revolta aqui que eu possa cuidar Ah... French Petwork Não adianta Não adianta Eu não quero Dos Subjects Quero só os meus É... Não tem ninguém Ok Não tem ninguém que eu possa chutar ali Eu preciso... Como eu falei, galera Eu preciso urgentemente de 50 De... De... Absolutismo Tá? Esses estados ali Eu nem... Nem pretendo manter Eu simplesmente tenho sua main core Simplesmente pra diminuir Ah... A quantidade Simplesmente pra clicar ali E diminuir A... Autonomia daquele lugar Deixa eu colocar um líder aqui Pode ser você Fábio tava aqui É... Tava Ah... Então aqui eu vou trazer esse cara Perfeito Ok Deixa eu declarar essa guerra aqui Os amiguinhos deles Os amiguinhos deles vão vir Mas... Whatever Perfeito Vários tratados de paz aqui Respiraram Ahm... Você vem bloquear essa região Você vem pra cá Perfeito Ok O cara Automaticamente correu ali Tá Deixa eu desativar isso aqui Eu... Não quero... Oh... Vou... Vem pra cá e pra cá Então Na verdade Isso aqui é um forte nível 3 Ok Eu quero Metade desses caras Passar isso Por favor Ei vocês Você poderia me dar acesso Naval, né Fleet Rides Ok Thank you Aquele cara ali já era Perfeito Os caras vêm pra cá Mano Oh God Eu não prestei atenção Aqui Ainda bem que eu peguei Ahm... Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá Dois Dois aqui Os seis aqui E eu não vou ter navios Pra bloquear essa região aqui, né Bom Eu vou trazer os que eu tenho Pra que eles não sejam destroçados Por isso Ok Ok Ok, ok, ok Perdeu Guerra de Coins What? Nicórnio do Pá Ferreira Tamo junto, meu querido Guerra de Coins? Macon Zagranda Manda pra minha casa Aqui Só se ful, né Oh God Fala sério Macon Ok, agora eu tô Agora eu tô bloqueando aquilo ali Perfeito Call to Alliance Seed aqui acabou Eu poderia Eu poderia chamar Brande... Eu poderia chamar Burgundy aqui na verdade Pra me permitir declarar guerra em Ferrara Só que eu perdi meus claims em Ferrara Isso não é bom Eu tenho um coisa livre Deixa eu olhar aqui, galera Qual trade node Talvez valha a pena pra gente Pegar grana Odeio quando Você ordena isso aqui Dessa forma E nada acontece Genoa Lubeck Sevilha Talvez Sevilha Eu já estou transferindo Já Alexandria Alexandria Eu não devo ter trade power Aqui o suficiente Deixa eu olhar Na verdade tem 61 Uau E aqui Não muito Tô coletando aqui Mais 1.12 do Capes apenas E aqui Aqui definitivamente Eu não tenho nada Aqui eu tenho alguma coisa De trade power Mas eu não tô Não tô fazendo nada aqui Ok Esse lugar aqui Me parece bom E quanto de grana Que eu vou pegar aqui Esse cara vai chegar Em alguns dias Hello Hello Rue Rue Do Sr. Paferreira Tamo junto Meu querido Obrigado pelos coins Obrigado pelo meme Tchau navios O Sr. Wolf Mandando Aquele prestígio Ali foi pelo que? Deixa eu pegar Não Eu não posso Vira pegar você full Realmente deveria 10% a menos De custo de Tech Tech Uou Eu deveria ter pego Isso aqui Bom Ok Vamos pegar Vale a pena Ficar à frente Do tempo aqui Na verdade Ficar no tempo Deixa eu mudar Meus canhões Minha cavalaria E é isso O Sr. Ian Hello there O Sr. Ian Também está fazendo Sorteio de coins Obrigado Galera Polônia está aqui Paradinha Fingindo que não é com ela Está vendo esse cara aqui Você pode ir lá Detonar eles O Polônia inútil O Sr. Ian Já foi Sabe o que eu vou fazer? Esse cara aqui é aliado da Inglaterra A Inglaterra Ela não tem vários aliados Está vendo? O que eu vou fazer? Eu vou forçar esse cara aqui A não ser aliado da Inglaterra Na expectativa Tá? De que ele De que a Inglaterra consiga Uma nova aliança Faça uma nova aliança Por quê? Porque pode ser que esse novo aliado Eu consiga declarar guerra E eu não preciso esperar Até 31 Para Bom O ideal seria que eu declarasse guerra Na Inglaterra Quer saber? Deixa essa ideia para lá Talvez não seja a melhor ideia Do universo Vamos fazer Force Religion E And Rival Sério? Você não quer fazer? And Rival Force Religion Já dá isso aqui tudo Não vou tirar o dinheiro deles Como me sugeriram Mas eu quero To weight power Sério? Vamos esperar essa batalha Que ele terminar então Perder dois pontos Imperial authority Ou 50 Diplomatic power 50 Não faz Ainda não? Agora sim Ok Tchau Thank you E mais um católico No mundo dos reformados Aqui, certo? No mundo dos protestantes Católico Aqui ainda é protestante Você vem para cá E você está transferindo To weight power para mim Que significa mais grana Aqui no canal em inglês Perfeito Você é a mesma coisa Provavelmente Não quero brincar Com o de quarentena Esse aqui finalmente caiu Vem para cá Esse lugar aqui Eu vou fazer a mesma coisa Não Não, 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 não Calma Você eu quero Algumas colônias Pelo mundo Por exemplo Essas aqui Isso aqui eu quero O que mais Você tem pelo mundo aí? Menor war score possível E o resto Esses lugares aqui em cima Não Então Esses lugares aqui em cima Eu não quero nada Tá Mas Eu quero Eu preciso Eu não consigo Colonies aqui, né Talvez isso seja mais barato É, whatever Consigo Colonies Eu quero Sério? Que eu não consigo Fazer force legion? Filho da mãe Filho da mãe Consigo de Colômbia Grana Transfer to a power Você ainda não quer aceitar Assim, ok Provavelmente Por causa das colônias Certo? Yep Mas isso aqui já tá caindo What? What? French and Catholic Diplomato Reputation Mais um 50% mais barato Um monte de ponto 15 progressos e reformas É nóis Tamo junto Ok Não Não vou reclamar Tô com o cara do Improvillages Tá ok Deixa eu ver como é que tá A votação aqui do Império Fica de olho nisso aqui Cara, eu acho que eu tô perdendo aqui Autoclique What? Aparentemente eu estou colonizando um lugar que virou peixe Seu exército deve estar vivo, né? Em algum lugar Fazendo zoeira Não, pior que não tá Falta essas coisas aqui caírem Ok Aqui foi Isso aqui também já tá indo Aí talvez eles Um alfo território de quem? Alsace Alsace, come on Não 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 zoa Não zoa Coins, né? Vamos ver como é que tá Essa porcentagem aqui 29% Ok Ahm Cara, 0.19 Considerando que 0.1 É porque eu não tô com 7 eleitores Quer dizer que tem 0.9 só Quantos Ahm Eu preciso de mais Free Cities Eu acho que eu posso ter no máximo 8 Se não me engano Obrigado pelo MVP, senhor Guilherme Tamo junto Ah, e tem 2 heréticos só Uau Obrigado pelo MVP, senhor Paferreira Tamo junto também É nóis Freezer Militar Strength Onde tá seu exército? Pra você tá falando Seu Militar Strength Não funcionou, é isso Vestido roubado com sucesso É tipo isso Não, sai pra lá A Áustria daqui a pouco Eu vou ter que dar um pau nela aqui Simples Uou Ah, deixa eu pegar todos esses exércitos Voltem pra Main Ah, isso aqui provavelmente Eu vou solicitar Que seja For an extension, tá? Isso aqui Talvez eu vou deixar Uma província pra Uou Uou Pera What? Você tem umas províncias Espalhadas pelo mundo, né? Interesting Isso aqui eu vou pedir separado Isso aqui eu nem vou pedir Vai ser mais ou menos Aquilo ali mesmo Peraí Deixa eu ver se eu consigo aumentar Meu absolutismo aqui De alguma forma Frente particular Particularista Isso aqui não vai rolar Vou deixar isso aí estourar 93 aqui também não rola Muito caro Esse 31 aqui já rola Ok Ah Você 52 Tá bom Ok Scorchers separatists 63 Uau Bem caro Mas ok Ahm 30 pro Benins Falta 31 pontos Mas eu não tenho isso Qual Land maintenance modifier Eu deveria Eu deveria evoluir esse cara Showman power Disciplina Ok Ok Senhor Lucas Obrigado pelo Ruê-ruê Meu querido Tamo junto Frysland Dá pra sair da fucking guerra? Cara onde ele Onde Frysland Tá vendo esse poderio de exército todo? Tá mais fácil de ir marchando Live das moedinhas É nóis Tamo junto Valeu demais galera Bom ferrato Infelizmente não tá dentro Bom Infelizmente nada Esse cara é protestante Come on Come on Frysland Pra sério É isso? Ok E aí? Quase lá né Mais dois meses Ok Taco desse Senhor pá ferreira Tamo junto Pá ferreira Obrigado Deixa eu olhar uma coisa 29% Tá ok Eu tô com A reputação diplomática aqui E sinceramente Eu não preciso de nada Dessas outras coisas Manpower e recover speed Talvez Quase meu manpower máximo Deixa eu juntar esses pontos aí Esses caras não voltaram a ser Protestantes né Que é maravilhoso Foi só mudar a era Quem me deu essa dica Tinha total razão Eu tenho que declarar guerra em você também Vamos fazer isso aqui já? Desses caras eu não quero nada Eu simplesmente quero mudar Lubeck Pra que ele deixe de ser reformado Simplesmente isso Ah inclusive tem Meg Tem Mecklenburg aqui também Filho da mãe Eu não tava te vendo Posso declarar guerra em você? Não Infelizmente não Então Build Spy Network Ok Ahm Vou precisar de um cara Tomar esse cara aqui de volta E vou fabricar claims aqui Na Inglaterra Vou fabricar vários claims Então por isso que eu UOU Olha isso aqui Cara O que a Suécia tá fazendo? Sério Sério What the fuck Não é possível Cadê a fucking Suécia? Sweden Dá pra você se proteger Você consegue se proteger Não é tão difícil Obrigado pelos memes galera Tamo junto demais Obrigado senhorinha Obrigado pelo MVP Mais um tic mensal É católico Fala sério Lorraine Consigo você Fazer você quebrar Aliança com What? Com Lubeck Anhalt E Hamburgo Hamburgo Break Alliance Com Lubeck Ok Thank you É isso Mas eu não quero Enfrentar esse cara Infelizmente A estratégia do Ian Para ganhar o que? Ok Agora ele aceita Nobreza Modificadores Etc Perfeito Tchau Maravilhoso Perfeito Eu não consegui Transformar eles Mas Eu peguei as colônias dele Então eu tenho algumas coisas Para fazer cor Certo Não What? O que eu exigi desses caras? Pera O que foi meu fucking Tratado de paz? Ah Tudo bem Aqui Essa região Ok 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 Ah E agora com você Um monte de expansão agressiva Mas é isso Tudo que você tiver É meu Fonexation É isso Fonexation Remove os cores daqui É isso Tchau Perfeito Vou fazer cores Nessas coisas aqui Perfeito Quanto de overxation eu estou? 50 Absolutismo 36 Ah Eu não consigo diminuir nada ainda Porque eu estou em guerra Mas eu consigo converter coisas Que é maravilhoso Vou cortar isso aqui também Vai demorar um pouco Mas eles Olha eles E vocês Por favor venham Ah Preciso de navios aqui embaixo Consegui Por favor venham Pegar esses caras aqui Porque eu vou precisar Cuidar dessa região É isso Perder ducatos Você vai ganhar influência E vai ganhar lealdade Modipissant E etc Perder lealdade É Dinheiro Influência E lealdade Ok Trade efficiency Convucents Convucents É Na verdade Convucents Eu não quero nada Doação aqui Não adianta nada também Na verdade Doação dá 15 Né Eu iria pra 63 Ganharia mais ilho Papai Influente Ok E vocês Não querem nada Perfeito Meu Deus O lugar aqui Não vai cair nunca Olha isso Alguém cuide de Unhauten Por favor Sério Meus vassalos Eles estão quebrados É a única explicação Não é possível Galera É o seguinte Tá Eu vou encerrar Esse episódio Eu espero que vocês tenham gostado Como sempre foi muito mais Que um prazer ter vocês comigo Meu nome é o Waka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau